Olha, o morador de rua foi linchado ontem em Monte Aprazível. O homem, gente, foi morto por pelo menos sete pessoas, incluindo três menores de idade. Eu vou chamar a Joyce Cremonese para falar desse crime violento que aconteceu na região, né, Joyce? Bom dia. Pois é, Jéssica, bom dia para você, bom dia aí a todos que nos assistem realmente. Olha, esse homicídio, ele foi registrado ontem na Vila Aparecida, em Monte Aprazível. Uma denúncia anônima levou a polícia até um banheiro público, onde estava o corpo de Luiz Natalício de Souza, de 43 anos. Ele estava vivendo em situação de rua. A polícia começou as buscas e apreendeu três menores que confessaram ter participado do crime e chegaram a mostrar um caibro que foi usado para agredir a vítima. Eles contaram que outras pessoas também participaram da agressão. Durante todo o dia, a polícia fez buscas, inclusive, usando o helicóptero Águia e localizou um homem que também estava no linchamento. Ele foi preso. Pelo menos outros três envolvidos ainda estão sendo procurados. O motivo do crime, segundo a polícia, foi um acerto de contas por dívida de drogas. A polícia informou ainda que Luiz Natalício, conhecido como Bracinho, era usuário de entorpecentes e já tinha passagens por homicídio. Os três menores que participaram do crime foram ouvidos e liberados. Jéssica. Se for confirmado pela polícia que se trata de dívida de drogas, a gente vê um outro cenário, além desse da cobrança da dívida, da violência. A questão de três menores estarem envolvidos nesse crime, ou seja, provavelmente esses menores também fazem parte desse tráfico de drogas. Mas, de qualquer maneira, isso não justifica esse ato violento de um morador em situação de rua. Sete pessoas para linchar esse homem. A polícia agora segue investigando, como a Joyce disse. Obrigada pelas informações.